E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é monstro, galera, é aquela série TV Royale, somente brasileiro entra nela, galera, se você tiver uma batalha que está na TV Royale, me chama no Face, valeu galera, que eu vou trazer aqui para o canal, vou estar analisando as três melhores e vou trazer aqui para o canal, então vamos dar uma olhada aqui, vamos procurar aqui, deixa eu ver aqui, Matheus aqui do Brasil Royale, vamos dar uma olhadinha aqui no clã dele, para vocês terem uma ideia, dá uma olhada na descrição do canal dele, Matheus é o líder, justamente ele que apareceu aí, clã top, 31 mil ali, a pontuação do clã, vamos ver a batalha dele, vamos ver qual foi o desenrolado dessa batalha, para ver se foi realmente épica, galera, só esperar abrir aqui, que a conexão está meio bugada aqui, level 10 contra level 10, eu espero que o Matheus esteja vendo esse vídeo aí e repasse para a galera, valeu? E vamos torcer para a vitória ser dele, né? Então vamos lá, olha aí se ele tem mago de gelo, tem... Ih, rapaz, já brotou lá o mineiro, nível 2, show de bola, o camarada da Capeca nível 6, caraca, malandro, tá pressão, hein? Show, agora ele vem com o mago dele nível 2 aqui, vamos ver se ele vai conseguir segurar aquela Peca lá, o cara tá vendo com a bruxa nível 6, rapaz, aqui é duelo de titã, é malandro, ih, jogou a Terla ali, né? A Terla, quem sabe da Terla no KOC, costuma fritar a Peca, né? Olha isso, ó, caraca, cupadinho, já levou um mago, já era, show, nem chegou na torre dele, então ele tá na vantagem, agora ele atacou do lado de lá e tá revezando lá com o mineiro, olha isso, camarada brotou aquela horda de servo lá e pronto, destruiu o servinho dele, o mineiro, show, vamos ver, jogou aqui o mago de gelo nível 2 aqui, cara, o mago de gelo é muito top, galera, eu estive analisando bem aí, pra mim o mago de gelo é a carta top 1 do jogo, cara, até mais do que a princesa, um tempo atrás eu falei que era a princesa, mas show, vamos ver, parada tá sinistra aí, o Matheus deu um dano maneiro aí nas duas torres, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, rapaz, o cara lá em cima tem 3 mosqueteiras, o deck do camarada é pesado, Peca, 3 mosqueteiras e bruxa, será, cara, que ele vai conseguir jogar esse combo? se jogar vai dar ruim, caralho, gigante nível 8, junto com os servinhos ali, vamos ver, que qual vai ser o desenrolar, jogou a bruxa lá embaixo, será que ele consegue jogar a flecha a tempo? Ih, jogou a flecha, derrubou a torre 1 a 0, Matheus, show, galera, muito top, gigantão, tá invadindo com tudo, camarada aqui, ó, tá invadindo, vamos ver, e a Peca tá vindo aqui na torre aqui, jogou a fúria, rapaz, e agora ele jogou as caveirinhas ali, será que vai conseguir destruir a Peca? porque tem a bruxa ali que dá dano em área, cara, isso que vai dificultar, ih, rapaz, levou aqui, tá 1 a 1, rapaz, a parada ficou pressão ali, congelou as duas torres, caraca, a Peca, ih, tá com muita vida, não sei se vai segurar não, galera, olha isso, jogou a ordem de servo lá, caraca, top demais, levou a Peca, moleque, conseguiu defender 651 de vida, show, ih, rapaz, olha isso, jogou o trovão ali, o raio, né, galera, show, agora ele brotou o gigantáceo lá, nível 8, o cara tá jogando a bruxa, puxou lá atrás, né, vamos ver, jogou a princesa e agora tá vindo com os esqueletos, olha isso, galera, mago focando na torre gigante real, jogou a flecha ali, será que vai levar, vamos ver, galera, show, levou, compadre, muito foda, agora tá focado na torre principal, o camarada brotou as três mosqueteiras, caralho, já bola de fogo, será que leva? caraca, deixou por um fio, as três mosqueteiras, top demais, vamos ver como vai ser o desenrolar, brotou o mineiro lá, o camarada tá vindo com tudo aqui, olha isso, vamos ver se consegue defender esses servos aqui, ó, defendeu com o mago de gelo, show, olha lá na torre lá, galera, caralho, morra, o inimigo conseguiu destruir ele, cara, que batalha fodástica, Matheus, tá de parabéns, camarada, vamos pro próximo, acho que tá aqui na arena 8 aqui, vamos ver direitinho aqui, vamos procurar aqui, que eu vi, vamos deixar passar não, rapidinho a gente acha, galera, vamos lá, para março de 2015, deixa eu ver, aqui galera, vamos lá, Thiago 1005, vamos ver o clã dele aí, ó galera, o clã é chamado sem nome, show de bola, olha isso, vamos dar uma olhadinha nos membros lá, galera fica ciente aí, olha a descrição do clã, top, 41 membros, mas vamos ao que interessa, vamos à batalha, vamos ver se vai ser top aí, vamos ver se o camarada lá em cima, porra, que é o Thiago, consegue arrebentar o maluco aqui embaixo, né, que é o gringo, olha isso, nível 9 contra nível 9, repara que ele tem o lenhador, cara, o lenhador é muito top, um amigo aqui ganhou no clã, tá conseguindo utilizar bem ele aí, olha isso, já brotou um monstro, os parques lá atrás, o cara tá vindo aqui com, dragão, né, esse dragãozinho aí, nível 4, ih, rapaz, do lado já lá brotou, caraca, deu ruim, cupadinho, será que defende? Olha isso, já focou na torre bárbaro, junto com, com aquele cavaleiro das trevas, já vai levar a torre, galera, olha isso, show, 1 a 0, camarada, olha aqui, mano, do espaço, gigante real, caralho, batalha tá foda, olha isso, vai explodir a torre, bom, cupadinho, 1 a 1, show, tá de parabéns, Thiago, olha isso, agora vamos ver, caralho, destruiu tudo ali, malandro, olha lá, focou na torre, cara, destruiu a torre, e tá ali o, é um mineiro ali, é um mineiro, porra, na torre principal ali, vamos lá, e agora ele brotou aqui, pepequinha, junto com o lenhador, vamos ver qual vai ser, eu desenrolar, cupadinho, jogou a flecha, bolinha de fogo, olha isso, galera, cara, que batalha top, e agora a fúria, porra, o cara, era pra ele ter jogado o lenhador na frente, jogou a pepequinha na frente, aí a torre focou na pepequinha ali, não deu tempo, então vamos lá, vamos ver qual é, tá esperando encher ali os dois, tá empate, tá sinistro, Thiago lá em cima, porra, tá com a certa vantagem, o camarada tá brotando aqui, o mago nível 8, galera, mago nível 8, e tá vindo um monstro lá atrás, malandro, e o camarada com aquele mesmo combinho ali, jogou de bárbaro, agora ele conseguiu defender antes com a valquíria, e, e rapá, cupadinho, olha isso, destruiu a valquíria igual água, será que agora vai? Vamos ver, conseguiu, jogou, ih rapá, focou na torre principal, agora tá o, o, dragãozinho lá, com a fúria lá, dando um dano maneiro lá, show, e aqui atrás ele jogou, mineiro, olha isso, será que vai levar a torre? Vamos ver, se vai conseguir defender a tempo, caraca, show, o, o, caraca, o Spark não destrói o príncipe nível 3 não, hein, cupadinho, olha isso, pepequinha de um lado, e o camarada brotou o Spark do outro, rapá, tá difícil ali, tá bonita essa batalha, vamos ver qual vai ser, brotou o gigante ali, o Spark focou no gigante, ih, rapá, aquele príncipe da treva com aquela armadura lá, né cara, ih, destruiu, vamos ver, agora vai ficar Spark contra Spark, vamos ver qual vai ser, ih, cupadinho, já era, atirou no príncipe, vai levar de ralo, ih, rapá, o cara tá focado lá em cima na torre, olha lá, ih, rapá, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, focou na torre, destruiu, tá difícil, tá difícil essa parada aí, olha isso, caraca, meteu 2x1, vamos ver, e agora o mago brotou, o mago ali no mineiro, jogou a flecha lá pra poder ajudar, e o Spark focou na torre ali, caraca, jogou a Valkyria, será que vai levar, vai conseguir defender, defendeu a tempo, ih, malandro, vai levar a torre, acabou o tempo, caraca, malandro, porra, essa TV Royale não tá, porra, firmeza pro brasileiro não, galera, mas vamos, que vamos pra próxima, vamos aqui na Arena 7, vamos ver aqui, vamos procurar aqui, que a gente vai achar, só um minutinho, galera, porra, a TV Royale é muito top, será que um dia Tubarão vai aparecer lá, vai ser difícil, porra, Tubarão tá noob pra caraca, malandro, olha isso, Felipe, malandro do, magos das guerras, malandro, é mago da guerra o clã dele, olha isso galera, Laís é a líder, top, vamos dar uma passadinha aqui, rápida aqui no clã dele, vocês darem uma olhada, olha a descrição do vídeo aí, show, rapaz, tá com 49 membros, top, olha isso, mas vamos, o que interessa, vamos à batalha, porra, Felipe, salva aí a galera do Brasil, porra, que tá osso, malandro, o cara lá em cima é o Choco, vamos ver, aqui embaixo é o Felipe, né, vamos lá, qual vai ser o desenrolar, Elite Royale, vamos lá, olha rapaz, aqui embaixo, o gigante dele é nível 7, o do camarada lá em cima é nível 6, tem uma vantagenzinha aí, o cara lá em cima tem Spark, corredor, rapaz, totalmente pro ataque, rapaz, que que é isso, olha isso, brotou o corredor ali, vamos ver, jogou a Horda de Servo, o cara vai vir com certeza com as flechas, olha lá, destruiu, e agora ele jogou o corredor, né, vamos ver, olha isso, jogou o quebra-mura ali, o corredor focou na torre lá, cara, ficou sem ele cheio, o cara jogou o Servo lá pra poder defender, show, mas já deu um dano considerável, olha isso, as bolinhas de fogo que que faz, caraca, bolinha de fogo que se souber usar, tu destrói a Horda de Servo, oh rapaz, o Spark tá vindo com tudo ali, será que ele vai conseguir defender, cara, olha isso, deu um porradão, congelou, e agora, congelou, mas vamos ver o que vai acontecer, se a torre vai levar, e rapaz, já era, olha isso, o corredor que que tá fazendo com a torre dele, moleque, deu ruim, Felipe, vamos lá, confio em você, camarada, xiii, rapaz, brotou o gigante ali, ele tá com ele baixo, é rapaz, tá ruim ali, o cara brotou a mosqueteira também, jogou o Servo na mosqueteira, levou a mosqueteira, vamos ver se ele consegue destruir aquele gigante ali, antes que o cara jogue as flechas, jogou as flechas e destruiu antes, show, e a mosqueteira tá focada ali na torre ali, do inimigo lá em cima, pronto, deu um dano maneiro na torre, vamos ver, agora o gigante, brotou o gigante aqui atrás, esperou encher o lixir, olha isso galera, gigante nível 7, vagorosamente, vai brotar lá na frente lá, acho que, não sei não hein cara, vamos ver se ele vai conseguir montar o combinho dele, o cara brotou o Spark lá, olha isso galera, e veio com, quebra-muro por trás, olha isso, congelou, e rapaz, será, e jogou a bolinha de fogo, vai destruir o servinho todo, não destruiu todo, e ficou 2, olha isso galera, será que vai jogar a mosqueteira aqui atrás, camarada brotou o gigante, e a torre focou na mosqueteira, ficou o servinho livre, para porrar a torre, o camarada já veio com o corredor, está rindo para caralho, já está comemorando a vitória, olha isso galera, 2x0, está difícil, vamos lá porra Felipe, confio em você, cupado, e rapaz, torre principal que já tomando porrada, para caralho, e agora ele foi com o corredor lá, e rapaz, o cara já brotou, olha isso, o corredor chegou na torre, e brotou o Wii, rapaz, vamos ver, será que vai levar aquela torre lá, o cara está defendendo aqui, esqueceu a de lá, show, galera, olha isso, congelou tudo, o gigante está focado lá na torre, do lado lá, vamos ver, mais uma porrada levou, galera, top, agora ele focou aqui, com a mosqueteira aqui, o camarada está vindo com o corredor nível 6, olha isso galera, vamos ver como vai ser o desenho lá, conseguiu empatar, a batalha estava praticamente perdida, por isso que eu falo, o camarada lá em cima, mandou aquele sorrisinho lá, debochando lá, considerando como se tivesse ganho, a porra da batalha, mas está aí, está no empate, ele está na desvantagem, a torre está bem danificada, mas o camarada lá em cima, está vindo aqui com, rapaz, não vai conseguir defender não, será? Não vai não, agora deu ruim, o cara aí já era, será que vai focar, vamos ver, ele vai congelar, congelou os dois ali, olha isso galera, jogou a mosqueteira ali, olha a torre de lá levando, vamos ver quem vai levar, caralho, 33%, puta que, galera, não deu para o Brasil, deu ruim galera, mas está de parabéns Felipe, porra, deixa eu dar uma olhada nesse clã aqui, que fez essa batalha aqui com o Felipe, aqui, vamos ver, é choco né, vamos ver de qual país é esse clã aí, é internacional, não tem um país, galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, tamo junto, abração, fui! tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL